Música Escolheu a melhor roupa, caprichou na maquiagem Chapinha no cabelo pra ficar bem à vontade Juntou as amigas, já passaram WhatsApp Hoje tem baile bom com as amigas de verdade Ela tira foto com um, ela tira foto com um sete Para, empine, faz foz pro pau de self Para, empine, faz foz pro pau de self Para, empine, faz foz pro pau de self Mas no final do rock a selfie está toda errada A mulherada louca já está descabelada Já até caiu no chão e ficou toda melada O Sara Sara já foi grande e ela tá toda molhada Agora vai pra casa, liga o snap e faz assim Manda anotes pra mim, manda anotes pra mim Manda anotes pra mim, com Jeff Pinho é assim Manda anotes pra mim, com Jeff Pinho é assim Vem ver, manda anotes pra mim, com Jeff Pinho é assim Manda anotes pra mim, com Jeff Pinho é assim Escolheu a melhor roupa, caprichou na maquiagem Chapinha no cabelo pra ficar bem à vontade Jun, juntou as amigas, já passaram a WhatsApp Hoje tem baile bom com as amigas, é verdade Ela tira foto com um, ela tira foto com sete Para, empine, faz pose pro pau de céu Tira foto com um, ela tira foto com sete Para, empine, faz pose pro pau de selfie Para, empine, faz pose pro pau de selfie Para, empine, faz pose pro pau de selfie Para, empine, faz pose Empine, empine, faz pose Empine, empine, faz pose pro pau de selfie